Obrigada a esses caminhos para os vós, caras dores. Ensina, Senhor, a andar no Teu caminho. Oh, Deus, nos ajuda a tecer, Muitas barreiras, Muitos tropeços, Senhor. Dá-lhe forças e luz, Senhor. Afasta-nos de nosso filho, Senhor, meu Deus, oh, Deus. Oh, Deus, tudo aquilo que muitas vezes a tropeço, Senhor. Oh, Deus, que nós temos até uma alegria, Senhor, meu Deus. Uma alegria de te servir, uma alegria de andar no Teu caminho. Meu Deus, em nome de Jesus, capacita cada parte. Ensina, oh, Pai, a endocá-la. Ensina, Senhor, Deus, a ensinar os nossos filhos, oh, Pai, no Teu caminho. Oh, Deus, dai paciência, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Dai paciência para cada um de nós, Senhor, Deus, que temos filhos. Meu Deus, que venha conceder a eles, oh, Pai, a educação, segundo a Tua palavra. Meu Deus, ensina, Senhor, dai força, meu Deus. Nós precisamos tanto, tanto de Ti, Senhor. Porque, Senhor, nós não somos capazes a nada, Senhor. Nós não somos nada sem a Tua presença, sem a sabedoria que o Senhor tem para nos dar, Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, capacita-nos as nossas vidas a ensinar, a educar, meu Deus. Mas que nosso Senhor permaneça, Pai, na Tua casa, Pai, permaneça nos Teus caminhos, Senhor. Meu Deus, oh, Deus, em nome de Jesus, eu peço, oh, Deus, a Tua bênção para cada pai aqui nesta noite. E a Tua sabedoria, Senhor, oh, Deus, que o Senhor conceda neste momento, Senhor, ao Teu poder e a Tua unção, ao som da sabedoria. Pai, que nós, oh, Deus, muitas vezes, nós vemos, oh, Pai, a educação deste mundo, Senhor, que muitas vezes, não é a educação vinda do Senhor. E nós queremos a educação vinda do Céu, Pai. A sabedoria vem do Céu, porque a palavra do Senhor, meu Deus, é aquela, Senhor Deus, que prevalece na vida de nossos filhos. Em nome de Jesus, amém. Um abraço, pregador. A senhora me lhe abençoe, amém. A senhora me lhe abençoe, a senhora me abençoe, a senhora me abençoe. A senhora me lhe abençoe, eu peço, Deus, a senhora me abençoe. Eu peço que Deus vai te abençoar. Todos os pais desejam de uma família abençoada. Todos os pais desejam de filhos de homené, de próstata. E eu sou que, irmãos, que Deus vai abrir as portas pela vida de cada um. Deus vai te tornar menos e mais menos. Me bate, me bate o Senhor Vem dizer Se atentamente ouvir a Deus Siga atentamente ouvir a Deus Que o mandamento Se pertença Vê-me ser Senhor O Senhor meu Deus Me faltará Sobre todas as nações Onde eu passava Eu não correi A grande imensão Sei que elas vão Me alcançar Eu pareço Onde eu vou Para a bruta Do meu céu Sei que a tua bênção Chega Agora meu Deus Vão ser Senhor Vão ser Senhor Vão ser Senhor Valer Nem eu Rápido Vão ser Senhor